Deputado Marcelo Van Raten. Bom, presidente, quero iniciar aqui congratulando a mesa dos trabalhos por ter feito esse acordo, acho que até com a serenidade os trabalhos vão fluir melhor. Na última oportunidade nós tivemos bastante manifestação aqui contundente por parte dos parlamentares, porque nós estávamos querendo justamente debater mais o projeto e não colocar ele de votação assodada. E acho que foi um acerto no fim, porque nós não votamos naquele momento. E agora mais uma vez o relator apresenta aqui que tem um relatório parcial, mas que ele ainda não está 100% fechado, está aberto a emendas e mais do que isso, foi apresentado ontem à noite né, deputado Daniel? Então, pra gente poder ter uma discussão aprofundada a gente precisa de tempo. Isso é evidente. Agora, pode ter o tempo que quiser caro relator, mas tem algumas coisas aqui nesse projeto que se não forem retirados nunca vão ficar boas. Aliás, são ruins, são péssimas. Eu já lhe havia sugerido até, quase aconselhado se me desse essa prerrogativa de ser um conselheiro de vossa excelência, que passasse a bucha pro PT relatar. Se até o pessoal está com dificuldade de apoiar, e nenhum deputado PT está aqui, pelo menos eu não vi até agora. A gente já viu que o senhor não está numa situação confortável e a turma te deixou sozinho aí. Deputado Glauber, aqui eu estou perguntando pra ele, nem o pessoal está junto com o projeto apresentado, por outros motivos. Preciso exercer honestidade intelectual aqui, muitos diferentes os nossos. Mas também não está a favor. Então, quer dizer, esse projeto aqui não está agradando praticamente ninguém na política. O governo largou a bucha na tua mão, como a gente fala lá no meu Rio Grande. E a turma que está aqui, ó, motoristas, empreendedores, usuários de aplicativos, todos contra. Então, quer dizer, tem algo muito estranho nessa história. E aí, quando a gente vê que é colocada uma alteração aqui no INSS, que convenhamos, quase ninguém mais acredita em INSS aqui. Alguém aqui acredita em INSS? Isso é a população falando. Acabou. o INSS falido. Todo mundo sabe. E aí, quando a gente vê que é incluído um artigo para supostamente beneficiar o motorista, mas que vai beneficiar o caixa do governo, que não à toa está enfrentando alta do dólar aqui hoje, mais uma vez, em virtude do quê? Do gasto exacerbado. Aí, para poder compensar o gasto desnecessário, inclusive lá no meu estado, para comprar sete bilhões de arroz que o Rio Grande do Sul produz e colheu, dinheiro que está sendo despejado aí, como se não houvesse amanhã para comprar coisas que não são necessárias, que não são precisas, a não ser para o próprio benefício dos políticos que querem usar eleteralmente, neste caso, do arroz, aí tem dinheiro. E querem tirar dos motoristas que já têm dificuldade hoje para levar um salário digno para casa por uma série de motivos, querem colocar uma regra do INSS. Eu tenho certeza que muitos aqui têm previdência privada, muitos fazem poupança por conta, o pessoal aqui entende de número, se não entendesse de número, não estava no ramo. E, entendendo de número, é claro que o INSS no Brasil está quebrado, o governo não quer, até por uma postura ideologicamente contra qualquer tipo de reforma da previdência, equilibrar mais o regime que já foi equilibrado lá atrás, no primeiro ano o governo Bolsonaro e já está com problemas de insolvência de novo, e em lugar de resolver de buscar uma nova reforma da previdência que eu dizia, vai precisar já no próximo mandato, o pessoal achava, não, vai durar 10, 15 anos, veio a pandemia, piorou, agora aí, não tem sustentabilidade, querem botar no lombo dos motoristas agora esse recolhimento porque não vai ter depois para pagar a aposentadoria, isso é certo, isso é líquido, eles sabem. Então, acho que esse é um ponto importante que precisa ser retirado do projeto, não diria nem revisto, porque todo mundo aqui é adulto o suficiente para fazer sua própria aposentadoria e saber que o INSS está quebrado. O período de descanso também que está incluído aqui, todo mundo sabe até onde pode trabalhar, até onde não pode trabalhar, como quer fazer, como não quer fazer, a questão da remuneração para os aplicativos é outra coisa, isso aqui tem que ser feita entre o próprio aplicativo e os motoristas, e aqui entra mais um problema, presidente, o senhor falou dos mais de 600, dos mais de 600, perdão, mais de 600 aplicativos existentes, com esse projeto quem quebra primeiro é o pequeno, não é o grande, o grande sempre acha um jeito e pior, sempre fica pior para quem trabalha para o grande, porque quando o regulamento, o grande tem o dinheiro e a condição de fazer, apesar da contrariedade e apesar da parceria dos grandes, inclusive com os pequenos para abarrar essa lei, mas o primeiro prejudicado vai ser o pequeno, então seu presidente, não dá para continuar com essa proposta aqui, é mais uma proposta descabida, o governo Lula que disse que ia mandar todo o dinheiro para reconstruir o Rio Grande do Sul, não mandou praticamente nada, nós estamos lá ainda com a situação super ruim no estado do Rio Grande do Sul e vamos precisar por meses e anos para consertar tudo, e teve muito motorista de aplicativo do Brasil todo, aliás, que nos ajudou na crise, e muito mais do que esse desgoverno que nos deixou lá, lamentavelmente, a descoberto. Então fica aqui, presidente, ficam as minhas ponderações, vamos continuar a pressão, foi uma vitória hoje, mais uma vez, da oposição, não ser avaliado esse projeto, e como eu tenho dito por todos os lugares que eu vou, a pressão precisa sempre continuar na política, e parabéns a todos que estão aqui, que com a pressão do povo já derrubamos, por impeachment, dois presidentes da República, se precisar, e eu acho que precisa, vamos derrubar um terceiro. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu preferia, se você... Só chamar a atenção, não pode haver manifestação, tá, gente? Questão de regimento mesmo. Presidente, eu pediria, só que, cada colega for falando, eu vou respondendo, porque depois eu vou ter de sair. Abstraindo toda a questão política, ideológica e ideológica do deputado que eu respeito, Marcelo, é óbvio, aqui é a casa que a gente pensa diferente, se respeita. Mas eu anotei dois pontos aqui que a excelência reclamou do projeto. Primeiro, dizendo que ninguém aceita ISS, os motoristas todos balançavam a cabeça. A Constituição brasileira, ela obriga que todo trabalhador autônomo, ele tem de ser agasalhado pela Previdência Social. Se vossa excelência acha que isso está errado, eu acho que sugiro, inclusive, vossa excelência apresente um projeto, uma PEC, para que mude isso. Mas isso é a lei. E aqui eu não posso fazer um projeto que eu não acolha a lei brasileira. Quando vossa excelência fala do regime privado, que todos os motoristas... Nós já temos o projeto, tá? Inclusive, nós apresentamos a capitalização. na época da Previdência. Agora, é importante fazer e aprovar. O segundo ponto é quanto ao regime privado, que a maioria dos motoristas tem regime privado. Se quem tem regime privado, não vai ter de recolher INSS. Não tem necessidade. Não é obrigado a recolher. Inclusive, se ele já trabalha em outro, ele já trabalha em outro, ele faz o aplicativo como um segundo, uma segunda renda, e ele já recolhe, ele não vai precisar recolher. Entende, deputado? Não, a empresa não vai. Ele já tem o recolhimento, ele já é, como a lei manda, recolher. Não, não vai. Por que vai recolher sobre o funcionário? Só que ele não tem. Ele já recolhe de uma forma privada. Não tem. Outro ponto. Quando a V. Exª fala... Então tem que corrigir no projeto, acho, presidente, esse ponto. Porque a empresa vai ter que recolher de todos. A Nessa Assessoria está ouvindo isso, os nossos, aqui da Câmara, que é, de fato, pessoal muito qualificado, e está ouvindo. Quando se fala do período de descanso, e todo mundo balança a cabeça, a CLT do Brasil, ela obriga que todo trabalhador brasileiro, todo trabalhador, ele tem de ter descanso. Não sou eu que estou dizendo isso, não. A CLT, ela obriga que todo trabalhador tenha... E nós usamos exatamente o que a CLT diz. Só isso. Porque também, deputado Marcel, V. Exª tem de ver, que imagine que você tenha um profissional, que ele não tenha a obrigatoriedade de ter descanso. Ele esteja cansado e ocasione um acidente. Quem vai se responsabilizar por isso? Será esse discurso que eu ouvi aqui? Não. Você tem uma lei brasileira que diz que todo trabalhador tem de ter descanso. E nós estamos seguindo a lei. Outra coisa que eu esqueci de falar, e vou aproveitar para falar. A gente, o governo mandou no projeto, inclusive, ele chegou a um número de R$ 32,00 por quilômetro, que era referente a um salário, porque era apenas uma base para o recolhimento. Nós tiramos isso, inclusive. Nós tiramos isso e deixamos claro apenas que tem de ser recolhido em cima de um salário. Exatamente para acabar com esse discurso e esse cartaz de 32,10, que o nobre companheiro está mostrando aí, perguntando se é justo. Isso já saiu no novo projeto. A outra questão que se falava era a questão sindical, que a gente tinha dito, e no nosso projeto, inclusive, no primeiro projeto substitutivo que a gente mandou, a gente dizia que não era obrigado ser sindicalizado, que não precisava pagar. Mesmo assim, veio uma enxurrada de críticas sobre isso, dizendo que era movimentação de sindicato, porque existe sim. Isso é verdade. É o que existe por trás disso. É briga de várias associações, de várias pessoas aqui que são presidentes de associação e candidatos a vereador. E está aí, está fazendo política para fazer, para mostrar motorista de aplicativo. E estão usando a nós nisso aí. E aí a gente tem de ter a coragem de dizer, porque é política de associação com o sindicato, o sindicato não me representa. Mas a Constituição brasileira, ela diz que qualquer convenção coletiva tem de ser feita através de um sindicato. Se quer mudar, faça outro projeto para mudar, mas eu não posso mudar no meu relatório. Isso é o que diz a lei brasileira. E aí, o que é que a gente fez? Inclusive, a gente tirou nesse substitutivo o termo até de sindicato. A gente remeteu isso à lei, a lei do Brasil que trata sobre esse assunto. Quem vai representar o trabalhador? E quem vai representar o trabalhador? É a associação amiga minha? Ou não? Eu tenho que dizer que é alguém. E é importante que se diga que no Brasil, hoje, não existe nenhum sindicato, nenhum sindicato que seja legal, que represente o trabalhador. porque, inclusive, essa classe ainda não existe. Então, quando a gente, e aí se precisa ter a responsabilidade, senhores motoristas, senhores representantes, de ser contra o projeto, a gente não quer o projeto. Aí vai ficar como está. Aí fica como está. Porque não pode, democracia não se faz. Eu não quero esse, mas só aceito esse. Democracia não é assim, não. democracia é debate, é discussão, é a gente avançar para apresentar para os senhores verdadeiramente motoristas que trabalham, que tenham o direito de ter uma regulamentação, que tenham o direito de ter mais transparência, que tenham o direito de poder questionar as empresas a quem vocês prestam conta. E é importante também, não precisa, e não pode se demonizar a empresa, não. Porque é a empresa que dá o ganha-pão a vocês. E precisa se pensar nisso. Precisa se pensar nisso. É porque é um contra o outro e não é. O que a gente precisa e o que a gente quer é regulamentar a atividade, porque eu sempre digo isso. A qualquer momento, senhores, a qualquer momento, a gente pode ser surpreendido por uma decisão de alguma corte acima da gente para inviabilizar esse serviço. Aí sim, acaba o serviço, acaba a oportunidade do trabalho de vocês e acaba o serviço que a população brasileira já está integrada na nossa vida. Esse serviço que é feito, não é piada, não. Alguém falou aí de piada, não. Só precisa algum tribunal desse superior achar e criar o vínculo trabalhista de vocês com a plataforma. Aí simplesmente acaba o serviço de um dia para o outro e esse serviço não será mais, não terá mais no nosso país. Essa é a minha visão. Quem quiser ser contra, continue sendo, continue deixando como está, acha que como está é que é bom, então ótimo. vai fazer e espera-se e vê. A gente está aqui tentando dar o melhor, tentando fazer o melhor, ouvindo a todo mundo, para que a gente possa construir no Brasil.